Música Senhor, me dá força pra vencer Chuva, seu Deus, semente aos corações Força pra vencer, as espéries condições Senhor, me dá força pra vencer Força pra vencer, mudar e prosseguir Me dá pra crescer, amar e te ser, me pra te conhecer E te agradar, pra me consagrar E te viver Dá-me força, dá-me vida E de Tua plenitude, venem Senhor, dá mais Senhor, dá mais Do Teu próprio ser Do Teu armamento Celestiais visões Força pra vencer, minhas glorificações Senhor, me dá Senhor, me dá Senhor, me dá Força pra vencer Doce em um vento Profundas fundações Força pra vencer, e viver transformações Senhor, me dá Senhor, me dá Senhor, me dá Senhor, me dá Força pra vencer Força pra vencer Força pra vencer, mudar e prosseguir Vida pra vencer Vida pra crescer, amar e te ser, me pra te conhecer Pra te conhecer E te agradar, pra me consagrar E te viver Dá-me força, dá-me vida E de Tua plenitude Te encher Revina mais Senhor dá mais Senhor dá mais Do Teu próprio ser Senhor dá mais 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 Senhor dá mais